Uma aventura romântica do grupo RPM. Eu pensei em canto pra dizer, enquanto esperei, pela chegada triunfal dessa deusa. Eu zanzi, fiquei por aí, sem ninguém. Morri de saudades, desse momento. Andei tão sozinho, por tanto tempo, por tanto tempo e só. Eu pensei em canto pra dizer, um certo segredo. Uma vontade que dá de repetir, quando se sente, não dá pra esconder. Morri de saudades, desse momento. 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 Obrigado.